Música Desenterramos o caixão da herdeira Caçadores de Lenda Bem vindos a mais um Caçadores de Lendas Eu sou Renato Garcia e essa é a semana especial Caçadores de Lendas, isso significa que a semana inteira vai ter lenda pra vocês Isso significa que a semana inteira Renato vai ganhar muito dinheiro Porque o AdSense tá lá no alto Música E é o seguinte, é semana especial de lendas na lenda da herdeira Estamos há muito tempo atrás de pistas entrando em cada enrascada que vocês nem imaginam E é o seguinte, quem tá acompanhando o canal viu que a gente abriu a caixa d'água da herdeira E lá dentro a gente encontrou duas pistas, que é muito importante O primeiro de tudo que é uma chave A chave Essa chave até então não fazia sentido E a segunda coisa era uma A pá Isso significa que é uma grande pista e algo estava enterrado lá na herdeira Aí os demônios inventaram de passar a merda do K2 Então a gente pegou o K2, que é o nosso medidor de campo eletromagnético E começamos a fuçar o quintal da casa E aí o K2 levou a gente até o quarto da herdeira Ali num pequeno jardim, muito tempo não habita Não, se isso aí foi jardim é sacanagem Tá, do onde aconteceu a primeira aparição da herdeira E ali a gente começou a cavar A gente A gente começou a cavar, vambora, vambora Sem parar E encontramos um caixão A gente começou a... Bom gente, vocês viram aí a intro Bem-vindo primeiramente a semana especial caçador... A Tita tá no chat Mas a Tita não tá numa festa Você não tá numa festa, ô Tita Aqui na herdeira Mano, estamos no alto da noite Todo mundo morto, suado E mano, encontramos Nós achamos o bagulho Encontramos um suposto caixão A gente não sabe se é um caixão Senão a gente vai tentar agora nesse vídeo Retirar esse caixão desse lugar Tentar retirar ele daqui Ah, tem certeza que é Não tem porque ter uma caixa enterrada É um caixão Vamos ver Antes de tudo, Dani, pega o K2 pra mim Pega o K2 Ai, minha Nossa Senhora, de novo não Pra mim? Pega o K2, pega o K2 Pega o K2, aí Dá o K2 Pega o K2 Ó, eu vou mostrar pra vocês como funciona o K2 Não tem nenhum botão, nada Ó, olha isso, gente Só esse negócio que eu não confio Eu não confio Qualquer bagulho que tem esse negócio Eu já acho que não funciona Ó, vou até tirar a luz Olha isso, mano Olha Pra mim não funciona isso aí Que bagulho louco Não funciona Olha isso Ó, tem botão, né? Eu vou soltar ele aqui, ó Ó Perto do caixão, ó Ó Olha isso, mano Olha isso, galera Não funciona Cara, ele vai e volta Não dá pra saber, né? É Nossa, o cara não ferviu Caramba, mano Ó Ó Mas aqui, em cima do caixão Esse é o caixão Olha o jeito que ele fica, gente É, ele fica Olha lá De pé e volta Ó Ó Ó Ou seja O K2 mostrou pra gente Isso aqui Agora bora, mano Não é pra você De todas as mãos agora De verdade E desde o começo, né? Hã? Desde o começo o negócio, né? Não soube entender, né? Não Aquelas aparições aqui Sim Não ou sim Vai, agora tem que puxar Todo mundo, mano Boto Pó vindo todo mundo Bora, então vem Vai, tem que puxar a gente da frente aí Pelo que nós entendemos Será pra lá Tem duas correntes, né? Renan Tem, Boto Eu e você vai nessa aqui de trás Lá ele Eu vou aqui no meio Bora, bora, Boto Bora, gente Vai Vai, vai, vai Mas eles estão quebrando o caixão Vai, quase Vai, galera Saiu A frente, mano Tá saindo Vamos todo mundo na frente, então A frente vai ligar Nossa senhora Dani, passa É, eu vou ter Eu passo pra cá, Dani Nossa, quase saiu, mano Quase, mano Calma aí Ai, p********* Caiu o caixão, gente Vai, p********* Já enterro Deixa eu pisar aqui Ah Vai lá, gente Bora, bora nós quatro Vamos Vai, pega aqui Isso aí Vamos, galera Vamos nós quatro, hein Isso aí, hein Vamos, hein Ó Um Dois Três Vamos lá, galera Um, dois, três Vamos Vai, força Isso Nossa Que isso, caiu até a arma Ai, minha arma Não tem o caixão Calma aí, deixa eu pegar aqui Um, dois, três Vamos, nós quatro Isso Vai, união Faz a força Bora, galera Vai Não é só o que não, Boto Vai Três, dois, um E foi Vai, galera Vai, gente Saiu Conseguimos Meu pé tá tranquilo Abaixo do caixão O pé do outro Abaixo do caixão Puxa, dá Puxa 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 Deixa o Boto tá preso Vamos, seguimos, galera Bora Saiu, saiu Peraí, agora nós vamos ter que sair daqui Mais uma Vamos, mais uma, gente Bora, galera Vai, Boto Vai, boto O seu pé ficou pronto Eu cortei feio, velho Cadê? Ah Isso fez Na hora que eu escorreguei Vai na parede? Você, Renan, vai ter que puxar aqui Eu vou pegar aí O Boto vai pegar de baixo Aqui, ó Passa pra cá, daí, ó Peraí, então deixa eu ir aí Tá, é Peraí, você como vai se fazer? Pega a minha bunda A gente não tem apoio aqui Vai 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 Tá aí, meu tio Não, não, não Não, mas tem que pegar todo mundo aqui, mano Senão não vai levantar Vamos lá, gente Vai lá Você vê que ele gente não é feio, mano Vai lá Qual o pé é aqui? O Renan tá com o pé em cima do caixão, caralho Vamos lá Bora, gente Todo mundo, todo mundo Vai Mas que visão do demônio, hein, mano Não vira pra lá nada, não Tamo só vendo bunda Tirou Oh, visão Vai 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 Força, gente Bora É um caixão É um caixão É um caixão mesmo É um caixão Agora deu bom, mano Deu bom Puxa a parte de trás agora Deu bom Sai Vamos tirar Nossa, falando que era Vamos tirar Boto, vai pra lá Vamos pegar aqui, ó Vai pra lá Vai Ó, pega o Cezinha Pega aqui Pega aí, ó Tio, vamos tirar daqui Ô, Gu, ajuda aqui Powerlift, fi Caralho Vai, tem que ser junto, galera Vamos, galera Não ajuda, não consegue Vai, um, dois, setor aqui Vai Ih, não tá Bora, tô na pontinha Vamos, isso Vamos, tá Vai Vai Tem que ser dois aí, Liado Tem que ser dois aqui Vai Vai Três Dois Um Foi Beleza, tira a terra de dentro agora Vamos lá, vamos lá Vai ter que sair pra fora Deu três, dois, um Foi, beleza? Mano, o Renan tá querendo ir sozinho Três Tá faltando Ele tá sozinho aqui, peraí Calma aí, calma aí Calma aí, eu tenho uma mãe Vamos assim, na força mesmo Calma aí O cara pegou na enxada Três, dois, um e vai Agora é só puxar lá, mano É aí Depois vai aqui Vai, tá Um, dois, setor Vai Um, dois, três, foi Peraí que você tá aqui, peraí Aqui, ó A porta É, a porta A alça dele, mano Vai ter que ir Vai, vai, vai Vai Vai, vai, vai Tem uma alça, tem uma alça aqui Aqui, ó Tem uma alça Ah, eu vou pegar em alça Não, 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 não tem Vamos pegar, nega Você acabou de pegar no negócio aí Por que você não vai pegar na alça? Aqui, ó Não, mas não consegue pegar aqui a alça Ah, tá Tá, não Passa Gu, eu vou erguer Esse lado aqui só Aí puxa devagar, vai Vai Tem que ser de lateral Nossa, cuidado pra não cair o que tá dentro Tá bom, de lateral Mas vai cair Vai, virem vocês aí que eu vou vir aqui Vai Calma aí, calma aí Isso Isso, ó Beleza, mano Vai, vai, galera 3, 2, 1, foi Miss, é um caixão É um caixão, viado É um caixão, viado Eu tô mandando voar com o que ficou Calma aí, gente, calma aí Deixa eu esperar que eu tô pro um 3 Tá, pô Deixa eu passar pra lá Pode, então, é um caixão, viado Parabéns, amor Parabéns, amor Tá todos nós Passa pra caramba Mano, olha isso, viado Minha mulher vai me matar Pega aí Mas esse caixão tá... Tá sem a parte de cima? Mano Caramba, véi Tá feliz ou não? Não Ô, louco, mano Olha até onde nós chegou A alçada tá aí, viado Não sabe, você não desenterrou? É um caixão Real, essa é a vida sofrida de Renato Garcia Muita É um caixão, peraí É um caixão Com uma corrente amarrada nela Era o que tava aí dentro Era o que tava aí dentro Pra não sair Pra não sair Então Nossa, foi vivo? Hã? Foi vivo, será que é, mano? Não sei, eu sei que pelo tempo Deteriorou a tampa A tampa tá afundada aí, na verdade Ela vai ter que fazer um trabalho agora O Elite, né? Eu, mas você percebeu uma coisa? Por causa que tá quieta E não é que tu com lanterna? Uai, mas é óbvio Vocês tão fazendo barulho pra caralho Eu tô ligado aqui dentro A casa tá quieta, é verdade Liberou, mano Liberou Eu acho que era isso É por causa da lanterna Ô, mas tá muito pequeno isso aí Pra ir pra um caixão, não é não? Que que é isso aí? Tem dentro aí um bebê? Vou fazer um teste Se liberou ou não Caralho, mano E ela Essa corrente parece que ela enrola no colchão Que que foi? Não, é engraçado, né? Tão usando lanterna pra caralho agora, né? Ufa Calma, mano Tô, tipo, impressionado, né, cara? Quantas vezes a gente vem aqui Nunca que ia imaginar que tinha um caixão Mas pisou em cima Aqui, né? Nunca que ia imaginar, mano Tem um caixão aí Do nada, doente Quantas vezes a gente já pisou em cima dele? Quanto tempo cê acha? Estão carregando meu destino Tá louco, Gu Acho que deve estar aqui, Gu Ah, esse aqui tem mais de 10 anos que está aqui, hein? Mais de 10 anos Mais de 10 anos, né, acho Não, nossa Não tem Tem muito mais E realmente é um caixão, mesmo, mano E realmente Não é esses caixãozinhos de hoje em dia, não Esse aqui é... Madeira mesmo É antigo? É perro Hã? De pau quem entende é o C É perro Que que é isso? Radinho Radinho nossa senhora mas já que é isso meu filho calma o moreno está ignorando que é isso moreno calma moreno é pra ter durado mano é um caixãozão mesmo bonito mano é antigo né acho lindo vocês falando que o caixão é bonito né eu pra mim todos os caixão são feio não são mesmo mano e essa corrente então o que foi deu a hora aqui hein bem no quarto deu uma hora aqui ela senta errada muito estranho pesado um cavalo que a gente vai abrir ele vai abrir ele peraí mano só vou empurrar lá para fora que lá aqui não vai conseguir fazer onde eu vou falar aqui bebê lá pra fora papai não olha o mano olha aqui fora não pode fora salve com o endo calma bora vou tirar a boquinha pode chegar eu ajudo não tô segurando a alça pode ver se você virar de lado vai ficar uma coisa aqui ó atravessa nessa corrente assim ó pode ser assim aí pega um que atravessar quebra já dão pronto não quebra não então bora ele já quebrou achar tão bom que eu não posso fazer limpeza aqui de Fá assim, 10 quilos, a gente... 20 quilos, 30 quilos. O cajão tá pesando é mesmo uns 200 quilos. A tampa dele quebrou, tô com medo de sair numa alçada. O que eu vou falar? Eu saí correndo. Eu acho que é o mais provável de ter, filho. Não, a tampa dele tá por baixo. É, vai ser difícil, hein? Nossa, que bizarro ver um cachorro. A tampa dele tá embaixo dessa terra. Aham. Ai, meu Deus, ai, eu desusei. Que que é isso? Não dá pra ver nada que tem dentro. Ai, tira um pouco já. Tira, tira. Caralho, mas, mano... Renato, tô impressionado do tanto que cê ajuda, véi. Já não é que... Ai, meu Deus, é por isso. Cadê a outra balada? Não é? Salve, Japão! E eles estão com lanterna nessa linda. E isso, MSN? Ah, tá caro pro caralho, já. Opa. É, nem... Não, nem, nem... Não, nem nada. Lá fora, já. Vamos lá fora. Cara, eu acho melhor levar assim, hein? É, vamos arrastar, mas tá em cinco, mano. É. A terra tá molhada, mano. Aí é muito pesado. Acho que era só um cachorro, você não arrasta isso aí. Ah, você não ajudou... Oi! O que é agora, Gosto? Meu Deusinho. Aí, ó. Aí, Renato. Aí, Renato. Aí, Renato. Tá tirando, ó. Não consegui gente tirar de limpeza aqui? Já ajuda. Coitado. Ninguém... Ajuda ninguém, mano. Tá ligado? Oi! Oi! O que é isso? Rapaz, mas você não ouça aquilo... O osso derrete na terra assim? Não. O osso se decompa, não. Só vamos fechar o descansário, né? Era bater alguma coisa aqui no osso? Ele tá vazio, né? Ô, tem alguma coisa branca aí? Vamos pôr ele pra fora, gente? Lá nós abre ele. Mas já saiu bastante trem, hein? Bora, galera. Vai, Bouto. Vai embora. Impressa o cabo da enxagem. É, agora. Nossa Senhora, eu tô com salto alto. Oi? Oi. Vai, Renato. Vai, Renato. Caralho. Deixa eu levar a réplica. Vamos no chão. Não, não, não. Achei que vocês estavam fazendo diferente. Oi! Ô, caralho. Não bate na gente, não, porra. Calma lá, ô doido. Calma. Não sei, não, não. Achei que vocês iam fazer diferente. Aí, caralho. De jeito nenhum. Não chega a caçar uma porta. Aqui, ó. Júlio. Tá. Lindo, Bouto. Maravilhoso! Apegas! Mano, acho que aqui tá bom, hein. Tá legal, ó. Tá fora! Tá fora! Tá incrível, bora! Tá da casa, velho. Deve ter que sair da casa. Pode ser aqui, ó. Pode ser aí, ó. Pode ser aí mesmo. Vai ter isso, ó. Que loucura! Que loucura! Ajudou muito, hein, Renato! Chegamos... O caixão bem aqui. Caralho, a gente não conseguiu achar um caixão, mano. Todo esse tempo... Acho que foi a coisa mais concreta, assim, de uma lenda. É bizarra, né? Tipo de uma questão de morte, né? Que a gente viu até aí. Pelo menos eu, né? E aí, é um caixão, não é? É. Não, é um barco. É um caixão. É um caixão? Com certeza que é um caixão. É. Deixa eu ver aqui do lado aqui. Hã? O cadeado aqui do lado, né? Eu vi esse cadeado ali, Dani. Ela é pra abrir isso aí ou não, cara? Tem na alça. A chave não é pra abrir isso aí? Você acha? É, a chave é pra abrir. Era pra abrir esse cadeado aqui, ó. Cadê a chave, Dani? Cadê a chave? Tá comigo, ó. Ou pra abrir, né? Ou pra não abrirem, né? É, pra não abrir. Na chave aí, faz mais sentido. Não abrirem. Mas também, um corta-frio aí, já vai pro espaço, né? Mano, é o seguinte. Acho que chegou quase no fim da herdeira. Eu não sei se pode ter alguma probabilidade do osso dela estar aqui dentro ou que tiver. Então... Tá com medo? Não tô com medo, mano. Me veio uma sensação de paz. Sim. Ô, o Renato, ele é louco. Não dá. Ele é louco. Tá. Tá. Isso aí começa a ter já, tipo, certo tipo de problema, sabe? É... Surto psicótico, não é possível. Big problem, mano. Ele tem um big problem, não é possível. Pra ele, tipo, tudo é paz. O que é problema é paz. Tá com medo? A gente... Não tô com medo, mano. Me veio uma sensação de paz. Sim. Claro, louco. Me veio uma sensação de paz. O que que eu acho, mano? Elite, vocês conseguem limpar esse caixão pra nós e ver o que tem aqui embaixo? Consegue. Consegue mandar pra vocês esse trampo? Consegue. Certeza? Vou tirar certinho, com calma, né? Vamos limpar esse caixão por dentro. Eu vou abrir a chave, né? Vai libertar ela. De uma vez. Mas você não tá curioso, tipo, pra realmente ver o que tem aí embaixo? Mas a terra aí... Sim, tá ligado? Vai tá aqui, velho. Próximo, mas não... Tipo, não quer, tipo... Vai ser agora? Ah, então bora. Calma, é semana... É semana especial com a cirurgia, né? Então, mano, a gente que vai tá. Não, eu vou abrir tá feio, mano. Não, você ajudou... Cara, eu tenho até vergonha, mano. Porque você foi o que mais ajudou, Renato. Muito feio, mano. Vai abrir esse caixão. Não sei se... Mano, acho que não tem um saldo aqui dentro. Tem outra coisa aqui dentro. Mas eu abri pelo menos um cadeado, cara. Mas se você não abrir isso hoje, eu volto aqui quando vocês não tiver aqui pra cá. Não, eu vou abrir. Eu vou abrir isso. Eu vou abrir isso ainda hoje. Então, mano, aguarde no próximo vídeo. Vamos abrir esse caixão e vamos ver o que tem aqui dentro. Até o próximo. Tchau. Tchau.